A arma que seria de propriedade de um adolescente foi apreendida por policiais militares na noite desta quarta-feira e apresentada ao plantão da 14ª DRP. O revólver de calibre .32 com duas munições intactas teria sido encontrado guardado em volta a uma meia dentro de um guarda-roupas e foi entregue aos policiais pela mãe do adolescente conforme esclareceu o delegado responsável pelo plantão da 14ª DRP no período, doutor Aguinaldo Coelho. Na verdade, uma mãe, a mãe de um adolescente, de uma maneira louvável, não concordando com essa atitude do filho de ter uma arma em casa, já que ele é um adolescente, um menor de idade, ela resolveu, então, procurar essa arma em casa, ver onde o menor havia escondido essa arma e ao encontrá-la, ligou para a polícia militar e solicitou que a polícia comparecesse à sua residência para fazer a apreensão dessa arma. Como o menor não se encontrava na residência, não foi possível fazer o boletim de ocorrência circunstanciado, mas a polícia encaminhou a delegacia e nós fizemos a lavratura de um boletim de ocorrência e a partir de amanhã já tomaremos as medidas no sentido de intimar esse menor para que possa ser ouvido e de maneira que possamos descobrir a origem dessa arma, como ele adquiriu essa arma e quais eram as intenções dele em ter essa arma em casa. Nesse caso, ele poderá responder pelo ato infracional de posse ilegal de arma de fogo? Isso, ele poderá responder pelo ato infracional de posse ilegal de arma de fogo e tomaremos todas as medidas para que esse procedimento seja feito e, posteriormente, encaminhado ao Poder Judiciário. A arma e as duas munições estão apreendidas na delegacia, enquanto as investigações sobre sua procedência são realizadas conforme colocado pelo delegado que pretende buscar esses esclarecimentos assim que ouvir o adolescente.